Olá, bom dia! Essa é a primeira gravação do primeiro vídeo do meu canal Era hora, era hora Cocker's Panel Forever Nós vamos fazer um passeio aqui na rua da minha casa E vamos falar um pouquinho sobre a raça e o objetivo do canal, enfim, do que eu estou fazendo E pra começar eu escolhi algumas perguntas que vão ajudar a introduzir aqui a questão do Cocker's Panel Inglês Por que eu escolhi essa raça, enfim Então, a primeira pergunta é essa Por que eu escolhi essa raça? Então vamos lá Digamos que 20 anos atrás eu adquiri Na verdade eu ganhei uma fêmea de Cocker's Panel Inglês De cor fulvo, dourado E dali eu tive a minha primeira experiência com a raça e me apaixonei perdidamente E criei mais ou menos uns três anos E aí abandonei o projeto porque na época eu morava com a minha família e eu não podia ter cachorros Então eu arquivei esse projeto E anos depois Eu tirei da gaveta Bastante, muitos anos depois Porque na verdade 20 anos depois A segunda pergunta que eu escrevi aqui Onde eu moro, onde eu estou? Eu moro na Itália Eu moro na Itália e E três anos atrás eu adquiri uma outra fêmea Eu tomei essa decisão de De criar, enfim Na verdade não é nem criar Na verdade é ter um cachorrinho, né? E aí criar foi só subida Porque A primeira fêmea Depois O primeiro machinho E aí depois eu fiz a minha primeira ninhada de cocker spain inglês E O que vocês estão vendo aqui na verdade é uma filha, né? De uma ninhada minha Da minha primeira ninhada E Em casa ficou a mãe A fêmea alfa Bom, todo mundo sabe que Em cocker spain inglês Ele teve uma introdução Ele veio da Ibéria, né? Da Espanha E depois ele teve uma evolução Na Inglaterra Os primeiros exemplares Eram cachorros De várias dimensões Eles eram até maiores E dali Foi seguindo uma Uma linha de seleção Que são Que foram na verdade Selecionadas Selecionadas pelo porte, né? Quanto menor eles fossem Eles seriam selecionados Como cocker spaniel E As raças Que depois São derivadas, né? Do spaniel Foram Mais ou menos O que ficou Dessa seleção Ou seja Os maiores Ficaram sendo Os outros spaniels E os menores Ficaram sendo Os cocker spaniels Que nós conhecemos O cãozinho Que está à direita É um macho Se chama Logan E ele é um Tricolor Tricolor Juan Light Blue A da direita A Eva É uma filha Eu devo ter colocado Uma foto No começo do vídeo E ela é Dark Blue Tricolor Juan Essa é uma estradinha Que normalmente Eu faço A pé ali Com eles A turma Porque Em três ou quatro Não dá pra sair Assim Eles ficam bem Excitados, né? Eles são Já que agora Aqui eles estão Bem tranquilos Eles são Realmente Animais Fantásticos Que nem o fio Então Voltando a Falar a respeito Das cores Dos cocker Eles Na verdade Tem 16 cores Com as suas Variantes Nós citamos Duas No início Do vídeo Que são Os noir Os negros O preto E o fulvo Que são Os dourados Comumente Chamados De mel E por aí vai Existem Outras cores Que são Os Particolors No caso Eu estava Dizendo O sólido O sólido São essas duas cores Mas também Tem uma outra cor Que é Além É uma variação Do Noir Que é O chocolate O liver E dentro Desse Sólido Tem também Tem também Os tan Que podem ser Libertan Ou Noir Tan Dentro dos Particolors Existem os brancos E laranja Ou os brancos E preto São os Particolors Bicolors Depois pode ter Introdução Também Do tan Que aí O pãozinho Se torna Tricolor E tem Os Ruão Que Praticamente São Sempre com a presença Do branco Na pelagem Só que Tem umas marcas Da cor de fundo Que pode ser Ou laranja Puro O vermelho Ou O noir Que dependendo Da mistura Dá uma tonalidade De cinza Que a gente chama De Blue Azul No Cocker Spanion O azul Ele é diferente Ele é diferente Das demais raças Porque Normalmente É Uma diluição O azul É uma diluição Do preto E no Cocker Spanion Não existe Essa diluição É simplesmente Uma mistura Do pelo branco Com o pelo Preto A mesma regra Vale Para a variação De cor Para o laranja Que de acordo Com a intensidade Do laranja Às vezes pode ser Marcado mais claro Ou mais escuro Ele pode ter Uma tonalidade Ainda mais clara Ele fica Quase Uma cor limão Eu quero te agradecer Por ter Ficado comigo Aqui Nesse Experimento Eu acho Que Eu vi Que poucas pessoas Têm falado Do Cocker Spanion É um cão Realmente Formidável E sem dúvida Um grande companheiro Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau